Fala pessoal, bem-vindos aqui ao canal, bem-vindos a mais um vídeo. É um prazer ter você aqui acompanhando a gente, é a sua visualização, é o seu like, é quando você se inscreve e ativa o sininho aqui que cresce o nosso canal e isso motiva a gente a estar trazendo mais conteúdo aqui pra vocês, tá? Então não deixa de fazer tudo isso, comenta aqui embaixo se você ficar alguma dúvida, tá? Eu faço questão de responder todo mundo que coloca dúvidas aqui. Vamos nessa. O seguinte, hoje eu quero falar sobre MEI, porque tem muita dúvida chegando pra gente aqui. O seguinte, eu sou MEI, eu sou obrigado a declarar? Eu quero já de cara quebrar um paradigma aqui. Você ser MEI não quer dizer que você tem que declarar. São duas coisas separadas, tá? Como é que a gente vai analisar se você tem que declarar? A gente vai olhar os seus rendimentos. Mas eu sou MEI, ok, deixa o MEI aqui desse lado por enquanto. E aí pensa aqui comigo. No seu MEI, você faturou lá 50 mil reais. Só que o seu MEI, ele tem um CNPJ próprio. Ele é uma pessoa própria. Essa pessoa se chama pessoa jurídica. O uso de declaração de imposto de renda nesse momento é da sua pessoa física. Então esse faturamento aqui não quer dizer que é o seu faturamento. Por que eu tô falando isso? Via de regra, uma parte desse valor vai pra você. O que que vai determinar se você tá amarrado a todo esse valor ou não? Se você tem essas finanças separadas. Se você tiver suas separadas, eu tenho certeza que você não vai correr risco de malha nem nada assim. Como assim, Michel, finanças separadas? Eu tenho MEI. Minha maquininha de cartão tá lá no CNPJ do MEI. Eu recebo por uma conta bancária no CNPJ do MEI. Parte desse dinheiro eu transfiro pra minha conta pessoa física. Nesse caso, se você quiser declarar ou se você transferir mais de 40 mil reais... Por que 40 mil reais? É o valor de isentos e não tributáveis. Se você transferir mais de 40 mil reais do MEI pra sua pessoa física no ano de 2020, você tem que declarar. Mas esse valor é isento. Não vai pagar nada de imposto sobre ele. Se você transferir menos de 40 mil reais e não tiver nenhum outro fator que te obrigue, você não precisa declarar, tá? Não precisa ficar preocupado com isso. Agora, tem um problema aqui. Você tem o seu pessoa física aí, seu CPF. Você tem o seu CNPJ de MEI. Só que a sua maquininha tá no seu CPF. Sua conta é bagunçada. Ela tá em uma conta só. Aquela conta ali é uma conta no seu CPF. Você paga as suas coisas pessoais. Mas entra dinheiro da maquininha, entra dinheiro das suas vendas como MEI. Aí a gente tem um problema. Por quê? Todo o valor que entrou ali é entendido pela receita como um rendimento seu. Você não fazer o imposto de renda e não declarar esses valores, pode ser... Por que eu tô falando pode ser? Porque pode ser que não aconteça. Mas via de regra, se a gente olhar na letra da lei, você teria que cair na malha se você não fizer. Vai cair? Não sabemos. A receita, isso é eletrônico. Não é regra que você vai cair ou que não vai cair, tá? Mas eu tô aqui pra te falar o que é certo e como funciona. O que é certo é que se você tá com tudo misturado, é melhor você declarar, tá? Evitar problema, evitar dor de cabeça, muito provavelmente também não vai dar nenhum valor de imposto a pagar, tá? Pode ser que você não declare, não caia, ok. Mas não é o caminho correto, tá? Se ficou alguma dúvida, se você tá com valores aí e quer saber se esses valores são isentos, sei lá, qualquer que seja a sua dúvida, comentário aqui embaixo que eu vou responder, beleza? Tamo junto, um abraço, se inscreve aí no canal, deixa seu like. Tchau. Tchau. Tchau.